E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Carlos Alberto Galera, mais uma partida do MyClub Vocês acompanharam aí a última partida Eu venci jogaço Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória Mais três pontos, bora pra partida Vamos procurar um adversário Vamos que vamos Vai rolar a bola galera Adversário Brazuc aqui Encontrei E São Bernardo até tá com Corinthians Lindo o passe Lindo Ganha o Ilha Porra velho Olha, não deu Toca rápido Putz, o celular toca pra ajudar Toca rápido Não, não, não Valeu, musleira Deixa eu desligar esse celular aqui galera Porque o celular tocou logo agora na hora da game play Não dá mesmo Toca a bola Isso, toque de primeira Vamos lá Importante Boa Tocou no Ilha O Ilha vai fazer o giro Ah, o Ilha Como perde a bola assim tão fácil Ele vai tabelar, ele vai tabelar, ela passando aqui Boa Vamos lá Toca no Robin Robin conhece Deixou no Ilha O Ilha deixou no Robin Que tocou no Ilha Putz, grilo Essa dupla vai Ah, caralho Robin pegou sem querer Só falta tomar amarelo O Ilha, mano Tira daí, goleiro Opa Boa, Robin Vai, Will Vai, Will Chuta cruzado Tá lá Brasileira Suilha Jogando muito no 22 de ouro Destruindo Boa zaga Ai, toma, toma Tem dois na bola Eita, mano Ah, tocou errado Boa Boa Tomou Foca Olha só Se o cidadão cura essa bola O que foi, juiz? Tá muito louco? Oxi Falta 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 não Aonde? Putz, vai Marca aqui Marca aqui Porque senão é foda E pulo Lins ali Barreira Do cara É pra pular Fica aqui Fica aqui Janta aí Aê Fica assim Tá bom Já dá pra atrapalhar Fez uma jogadinha ensaiada ali Boa Mozeleira Ai, se chega a tempo Não chegou Valeu, Mozeleira Monstro Que pesaço A bola É difícil Valeu, Robin Boa, Robin Esticou Boa Boa Vai, Willian Não Era no Willian Ferrou o passo Boa Fez uma zaga Putz Não acredito Que essa bola Passou Sai daí Sai daí Ah, que gol ridículo Putz, grilo Vai, idiota Querer sair tocando Chuta pro mato Essa porra Putz, cara Que gol ridículo, galera Vai, Guzeleira Tudo pra frente Guzeleira não chuta Ele dá um passo Putz, bicho embaçado, cara A reposição Vai, Willian Vamos, Robin Aí Putz, toca aí não, cara Ai, tem que atrapalhar Ah, não deu Boa Nossa Me arrisquei É lá embaixo Aí não Lá embaixo Burro Aí, ó Queria chegar aí Aquela hora Ah, droga Putz, jogo trincado Vamos, vamos Cadê o Robin? Robin tá escondido Boa Boa Olha Que fera, mano Por pouco, hein A bola aí, louco Para de levantar a mão E parece que é um do jogo Dormindo Ah, trocou errado Olha a bola Ah, Robin Mano De primeira Não Sem querer, velho Tete e quadrado Boa Vai na bola Vai, Willian Vai, Willian Vai, vai Tá lá Golaço Ah O Willian joga muito, cara Tá louco Salvando o time Que isso Golaço, cara Acaba Acaba o primeiro tempo Boa Partidaça Do Willian Bora pro segundo tempo Desse grande jogo, galera Jogão Toca no Willian Olha a bola aí, doido Isso Doido Aí mesmo Eu toquei Mas valeu Errado 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 Toma de novo Toma de novo Boa Vai, vai, vai Vamos lá Toca lá no Willian Saiu com a bola E tudo Doidão Sai daí Caramba O Willian Tá funcionando Direitinho Ali na frente Galera Errado Ah, errei o passe De novo Toca aqui Vai, Robin Ah, estica o pé É, Robin Preguiçoso Tá aqui no meu Boa Não Nossa Que golaço Caramba Que goleiro Soltudo Ai A defesaça Pesaça Cadê o Willian Vou jogar na área Eu não gosto de jogar bola na área Não, não vou jogar essa daqui Pra ver no que que dá Deu em nada Por isso que eu não gosto de jogar Vai, Robin Faz o seu, Robin Tá lá Ha, ha Que dupla Que isso Que isso, velho Opa Tentou ali de cabeça usar o lateralzão Mas não deu certo Marca em cima aí, time Marca em cima Puta, passou Marca, para na mão Boa Vai na mão, doido Tá com o Willian Oh, que filha da mãe, velho Travou na hora certa Boa, Mozeleira Olha a reposição de Mozeleira, galera Ó Que isso, cara Que isso Que reposição é essa Ó, Robin Ó, Robin Ó, Robin Ah, adiantei demais Ah, droga Boa Ah, fui na bola, velho Me arrisquei Me arrisquei demais, mano Puxa, não, gente Puta, eu fui na bola, cara Ah, fui na bola, mano Que roubo, velho Tá louco, mano Ah, foi falta Caraca Ainda bem, velho Vamos ver o que esse cara Vai aprontar, mano Que esse cara Vai aprontar Sai daí Ah, que bosta, velho Certinho, mano Filha da mãe, mano Ah, nojo Não me atentei ali Que burro que eu fui Também era pra um carinha lá, velho Vamos lá Dupla dinâmica Ah, não acredito, velho Já ia, mano Já ia aumentar no Contratar no ataque seguinte, velho Ia ser foda demais O cara fica muito bravo Caralho, velho Que jogada Robin Hood, mano Perna boa Robin Hood, mano E foi lá E só Sem falta E tomou o pirulito dele William Arna Turã Muita calma do Buritão ali Pra interceptar Ah Vai, toma Boa Já toca Nossa Se eu consigo esse toque no William Se eu consigo esse toque no William Vamos no Robin Robin no William O William no Robin E tocou ali no cantinho Ha 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 Cantei a jogada, galera Ha Ha Chupa 22 de ouro regaçando, velho Jogando muito Perdeu, boy Toca no Robin Não era aí não, burro Toca na frente Ah, tocou errado Não, deu certo Ah, agora foi errado Aqui no meio Boa Oh, zagueirão Dormiu Olha Ele recuou Vai, Robin Olha Que apelão Olha Olha Tentou Robin Essa dupla aí Tá embaçada E o relógio Não para 40 minutos Puts Olha Olha Tenta tomar bola Putz Na hora que eu recuei, velho Ele Ah Que gol Bosta Na hora que você tenta deixar o cara no impedimento Ele tocou, mano Porra Voltou pro jogo, filho da mãe Toca o Ilha Vamos Ah Que bicho de sorte Na cara do gol Você acha que ele ia errar Ô, juiz Ô, juiz Tá bom Tá louco Caralho, o jogo tá acabando, mano O negócio é eu Ganhar um tempo aqui Fazer um jogadinho ensaiado aqui, galera Um Para o jogo Não Não Ah Vai, dica Foda-se que vai ser expulso Tá louco Tá louco Mó jogada Ensaiada lá, mano Não foi gol Pode ele fazer de falta de novo Esse vagabundo Vamos lá Vamos lá Não vai ser gol, não Vai ser gol, não Boa, goleiro Chuta pro mato Que o jogo é de campeonato Caraca, era pra ter chutado lá pro outro lado Valeu, mozeleira Ganha um tempo aí Já deu os 4 minutos já É pra isolar, hein É pra acabar Aê, mais uma vitória Galera Jogaço novamente É só jogão, galera Aqui no canal é só jogão William e Robin Mostrando aí do que é capaz Jogando muito Valeu, galera Ficamos por aqui Aguarde o próximo vídeo aí Emocionantes partidas Fui E a cada um de Tchau Obrigado.